Boa noite a todos, é uma satisfação renovada ver-vos aqui conosco e eu agradeço muito por isso, por poder ver-vos e partilhar com vocês esses momentos de convivência que aqui nós temos. É extremamente importante que a gente tenha esse contrato, ainda que semanal, ainda que esse horário, mas é muito importante, a gente tem esse contrato, e gostaria de ressaltar a importância da gente estar aqui juntos, e quando nós estamos aqui, eu estava conversando com o Ernesto, e vocês estavam em caminho de conversar um bocadinho, mas sabe o que esse tempo nós vamos atentuar, dirigir o calvírus, o trabalho está cortado, já começou, a espiritualidade está exalindo por cada um de nós, está passando por cada um de nós e vendo como é que nós estamos indo conosco mesmo. Por quanto, às vezes, a gente vem em busca de socorro, em busca de ajuda, mas esquece de que é importante que a gente faça algum trabalho, algumas mudanças em nós mesmos, para o que é resolver seus dados, não é? E a espiritualidade veio fazer justamente isso, olhando por um, e quando ele vem em cada um de nós, que a gente mudou alguma coisa, é uma felicidade para esses nossos mentores, dizer assim, graças a Deus, foi o Evangelho de Jesus se achegando dessa nossa criatura. Isso é uma alegria para a espiritualidade ser o acesso disso. Muito bem, dito isso, eu gostaria de dizer a vocês que hoje nós teremos uma palestra bastante interessante pelo Ernesto, que está aqui conosco. Ernesto é um companheiro de muitos anos de trabalho aqui na casa. Pessoa que eu tenho um carinho especial, pelo tempo que a gente se conhece, pelo tempo de qual vivência que tivemos, não é? que continuamos sempre, então, ele sempre fala com muita espontaneidade, sem se proteger a projeção, sem se prever a nada, ele vai fazer na principal semiador, né? Mas se ele anda pelo caminho, e é onde a semente cai, dependendo do terreno, para a gente poder absorver aquela semente e fazer com que ela germine e frutifique, isso cabe para nós, tá? Então, Ernesto, muito obrigado por você ter esse convite, e deixo você à vontade para desenvolver o tema generosidade. Obrigado, Sra. Meida, obrigado a vocês por ficar aqui. E a gente começa o trabalho, o Sra. Meida foi muito bem lembrado, que o trabalho ele começa no momento que a gente inicia, agora, porque a verdade é a preparação do ambiente, ela não prestou há muito tempo, tá? Mas mais disso, né? Quando a gente aprende no centro espírita, que é válido dar a palavra de Cristo, né? Quando duas pessoas se reúnem, não é ele que ele se faz presente, a espiritualidade se faz presente. Então, é importante que quando a gente vem ao centro espírita, que a gente procure se distanciar dos nossos problemas do dia a dia, porque é que todo mundo tem, tá? E alguns têm problemas muito difíceis de serem resolvidos. Aí, até que seja assim, durante o tempo que a gente faz o resto, e depois do tempo que a gente está aqui, vamos fazer o possível para ser, como disse o Sra. Meida, o bom terreno. O terreno de pensamentos eleitorados, que vão me trazer também o benefício da vida espiritual. Eu costumo fazer uma comparação que me parece de boa qualidade, que é a garrafa fechada e a garrafa aberta. Se a chuva cai numa garrafa fechada, a garrafa continua seca. Se a chuva cai numa garrafa aberta, a garrafa se enche. Nós somos agarrados. E a decisão do nosso padrão de vibração é se a garrafa vai estar fechada ou cheia. Porque as bênçãos de Cristo, os bons pensamentos da espiritualidade, nós estamos aqui para nos ajudar. Esses estão aqui, como a chuva que cai para todos. Então, como parte dessa preparação dos centros espíritas, posso me mexer, né? Pode sim. Pode mexer, que é um bom. Posso. Então, bom. Uma coisa bacana também que a gente aprende no centro espírita é que ainda que a gente se prepare, que ainda que a gente esteja com esse bom treinamento, é conveniente, é muito importante, eu diria, que a gente faça um marco para começar a reunião espírita. O que marca é isso? O que vocês acham? O que a gente faz para começar por ser uma reunião de espíritas? Uma reunião espírita é ter pessoas espíritas que se sentem à vontade aqui. O que a gente pode fazer? O senhor que está sentado aqui, tenho certeza de um jogo hoje, pelo menos um dos quatro. O que o senhor acha? Ah, desculpa, desculpa. Está vendo? Olha lá, o senhor me desconcentrou. Aprece. E o que é a prece, gente? O que é a prece? Todos nós temos um celular hoje aqui. É isso que a prece parece. A prece é a forma como a gente entra em comunicação direta com o mundo espiritual. Em outras religiões, a gente pode rezar no santo, ou a gente pode rezar para que aquelas criaturas não tiverem a vida boa. Mas aqui no centro espírita, a gente aprende, a gente pode rezar de qualquer forma, sem padrão definido, desde que o sentimento o que eu uso, ele esteja bom. E como eu estou dizendo, a gente pode falar de qualquer forma. Até assim do jeito que eu vou falar agora. Senhor, aqui estamos. Não é por acaso que aqui viemos. Quando a gente procura os seres espíritas, é porque há algo que está muito. Porque poucas são as pessoas na fase evolutiva que estamos na Terra que são boas de natureza. Muitos de nós estamos aqui em estágio de aprendizados e por não compreendermos direito o que é esse aprendizado, sofremos com ele. Então, Senhor, torna o nosso caminho mais leve, não tirando do caminho as pedras, mas nos dando a paciência necessitarem para que nós saibamos lidar com essas pedras no meio. Senhor, façamos os instrumentos de vossa paz. que possamos, Senhor, ajudar ao próximo, porque é entendendo a dor do outro, que nós vamos compreender como saramos da nossa dor. Não adianta que nós procuremos, dentro de nós mesmos, sozinhos, uma cura para a dor. Porque o ser humano, ele é um ser social. Ele não sabe viver isso assim. Então, é da convivência que vem a dor. E a convivência, ela exige paciência, ela exige perseverança e ela exige generosidade. E é sobre a generosidade que eu quero falar para vocês hoje em dia. Então, eu já peguei o senhor aqui da ponta direita. Agora, o senhor, o senhor, o senhor, por favor, o que é generosidade para o senhor? O que o senhor acha? Da palavra, o significado dela. Pode ser o senhor, pode ser os dois. Cada um dá a sua opinião aqui ou a sua opinião? Todo mundo pode falar. A generosidade vai dar um pouco mais do que a gente descobriu. Nossa, que beleza as palavras do senhor. Generosidade é dar mais do que eu recebi. Talvez uma pergunta importante, quando a gente faz uma proposta, como o senhor fez, que é muito boa, é entender que eu sempre recebo mais do que o que eu preciso. É assim que a gente aprende no espiritual. mas olha, eu estou com problemas, eu tenho dificuldades. Mas a gente precisa compreender também que cada pequena dificuldade ou cada grande dificuldade é uma oportunidade de aprendizado e de resgate do passado. Na verdade, a gente aprende que, segundo a espiritualidade, a gente paga 1% de tudo que deve. E sendo assim, eu sempre recebo muito mais do que eu preciso para a minha pessoa. Muito obrigado. E o senhor? O que é generosidade? O que é generosidade? O senhor agora lhe usa ser bondoso. Nossa, isso é bacana também, né? O que é que eu posso fazer de bom, salve o próximo? O que é que a gente pode fazer para o outro que está ao meu lado? E quando o outro é filho, quando o outro é meu companheiro, minha companheira, quando o outro é meu pai, aí é fácil. Muitas vezes é fácil. Filho não dá trabalho, tá? Não. Mas a gente gosta muito deles e a gente faz qualquer coisa por eles, tá? E quando não é uma pessoa que eu tenho essa intimidade amorosa, como é que eu faço para ser bondoso? O que é ser bondoso? Muito obrigado. E colocar a bondade, a palavra bondade, no significado de generoso, para mim, é uma complementação ao que o senhor de camisa branca propôs. E as duas coisas juntas são muito importantes. Gente, a bondade é reconhecer em a dor do outro. É olhar para o outro e ver o sofrimento dele e pensar e se perguntar, como eu posso diminuir esse sofrimento? Claro, a gente fica preocupado e a gente acha que muitas vezes está relacionado com dinheiro. Puxa vida, eu vou ajudar financeiramente, eu vou dar dinheiro para alguém que pede. Não é. Claro que se você tem uma pessoa em situação de rua, se você está falando de uma pessoa que está com fome, você tem que mitigar essa necessidade do corpo. Mas muitas vezes, é a palavra que consola, é a simpatia que ajuda, é chamar o outro pelo nome. Aqui no Brasil, a gente tem diferenças sociais importantes. Então, quando o frentista do posto de gasolina, ou a atendente na farmácia, ou em qualquer situação onde o papel daquela pessoa te servir, chamá-la pelo nome, já é bondade. Você está transformando ela em uma pessoa e não em garçom, e não em frentista, e não em atendente. Você está reconhecendo que ela é também um ser humano que padece das dores e que tem alegrias como nós temos. Na minha opinião, isso é um exemplo de bondade. Mas vejam, muitas vezes, a gente pode estender um pouco esse conceito de generosidade. O que a gente faz na prece, por exemplo? Eu me lembro que, há muitos anos atrás, que eu aprendi aqui, como que se pode fazer uma oração. E a gente incluía na oração, pelas pessoas que estão trezes. Meu Deus do céu, mas são criminosos? Não ao olhar de Deus. São filhos de Deus que erraram. Gente, como nós também erramos. Hoje, e no passado mais distante. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje. E não é por acaso que nós temos a dor que temos. Mas é muito, nós gostamos muito, quando, de alguma forma, a espiritualidade, ou a pessoa do lado, é bondosa, generosa para conosco. Então, um aspecto da generosidade é enxergar um outro do ser humano que tem dificuldades, necessidades, dores e alegria como nós temos. Isso é ser generoso. Um outro aspecto da generosidade, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito querida que ela fala que não existe um presente maior que eu possa dar para alguém do que algo que consumiu o meu tempo para eu construir. Como assim? Aí é aquela história da passagem da Bíblia que fala sobre a grande doação do mercador e a pequena doação da viúva. E pergunta para Jesus, mas ele deu muito mais que ela? E ele diz, não, ele deu o que lhe sobra e ela deu tudo o que tinha. Então, o ser generoso, muitas vezes, continua não sendo financeiro, mas é dar o que eu tenho de melhor para o próximo. Tem uma colega aqui que ela canta no fim da palestra. Vocês já se perguntaram por que ela canta no fim da palestra? Porque eu acho, eu sempre achei isso, que ela entende que é uma forma dela se conectar com Deus e compartilhar conosco. Então, o meu modo de ver é de extrema generosidade essa atitude que ela faz no final das suas palestras espíritas. Ser generoso, gente, a gente ainda pode ser generoso de outras formas. Na convivência da sociedade, nessa nossa vida atribulada, todos nós com obrigações, todos nós com dificuldades, muitas vezes a gente pensa socialmente mal que outro grupo social. Ah, mas nós somos séculos e estão errados. Espera aí. Vamos pro cálculo nessa parte, tá bom? Mas vejam, será que não é simples uma questão de como a gente olha para os problemas? Então, ter paciência também é uma forma de generosidade. respeitar as diferenças de pensamento do outro. Respeitar as opiniões do outro. Ah, mas então você está falando que é a favor de feminismo, não é isso? Não é isso que eu disse, tá bom? Não foi isso que eu disse. Diferença de opinião não é acreditar em tudo que eu escuto. Para isso, aparece dentro de nós uma coisa que se chama consenso. que ainda assim pode ser exercido com generosidade. Mas respeitar o diferente é muito importante. Veja, de vez em quando tem algum eu que eu chamo de visão que vai além do real. Por exemplo, trazer crianças com necessidades especiais para conviver com crianças que não têm nenhum tipo de necessidade especial, gente, que ideia maravilhosa, porque é de conhecer o outro e compreender as dificuldades que ele tem que eu aprendo a conviver com o outro. Veja, a beleza dessa atitude na minha opinião é que ela torna natural a generosidade desde a primeira infância. E eu sempre fico pensando nisso, vocês estão vivendo de lente contato, então vocês não sabem que eu tenho 11 graus de miopia e eu fico imaginando, a gente já tem todos esses meus 11 graus de miopia e se eu defendesse e caçar para sobreviver. E esse tipo de necessidade, por mais que muitos de nós aqui usamos óculos, nos faz diferente de quem não usa e já se tornou comum. Claro, eu quando era criança sempre escutei apelidos sobre os meus óculos, mas o mundo se faz mais porque a convivência nos faz comum a uma coisa que era até vinte, vamos lá, quarenta e cinco anos atrás com uma coisa muito diferente. Isto também é generosidade, essa ensinar o convívio social com o diferente nos faz sermos pessoas generosas. Eu vou dar um outro exemplo para vocês e eu falo isso com cuidado porque como eu exerço a profissão pode parecer que eu estou fazendo em proveito próprio, mas não. Eu acho que as professoras e os professores que eu tive ao longo da minha vida foram pessoas extremamente generosas para conosco, para os alunos, para os alunos. Ah, mas por quê? Porque eles compartilharam algo que muitas vezes era a opinião deles e muitas vezes era esse algo que eles compartilharam era baseado em coisas comprovadas e eles iam além do comprovado e compartilhavam também a opinião. A gente, de uma forma normal, a gente não tem maturidade para compreender o que isso é quando você está naquele momento de convivência. Mas quando você olha ao longo do tempo as pessoas com quem você conviveu nessa questão de professor, você percebe como por normalidade, da mesma forma que eu estava falando da normalidade muito diferente, como um professor por normalidade eles são generosos, eles compartilham algo muito íntimo que é conhecimento. Para que nós vivamos melhor, né? porque veja, o professor ele já está estabelecido, ele já tem sua profissão, mas ele quando nos ensina nos dá a liberdade para que nós escolhamos o que queremos seguir. Daí a generosidade. Eu sei que muitas vezes não são decisões que nós tomamos, tá? mas ser pai e mãe de filho biológico ou não, de pessoas que eu gosto e me comporto como pai, como doutor, da forma como for necessário, é um outro grande ato de generosidade. Pais e mães de qualquer das suas mais amplas formas possíveis compartilham com seus filhos o que tem de melhor, querem para seus filhos o que tem de melhor, de novo a gente padece do mal da imaturidade, né? De não compreender o que é que meu pai quer de mim, por que ele se preocupa tanto comigo? A minha mãe, o meu caso, a minha mãe, eu, bom, eu aproveitar que ela não tá de hoje e falar mal dela, mas muito pelo contrário, mas a minha mãe era uma pessoa muito sábia e o exemplo do guarda-chuva, o guarda-chuva que vai chover é uma coisa única, né? Se ela falou eu pego, ela não importa, então, solão lá no céu, não lava água, alguma razão ela tem e eu pego o guarda-chuva. Esse é o comportamento típico de pães e pais, de querer prevenir o filho sobre as dificuldades que existem no caminho. E isto, gente, é outra forma de generosidade, é outra forma de generosidade, entende? São coisas pequenas. Ser generoso é o natural, é o normal. E a gente aprende isso com cada pequeno ato de generosidade que a gente faz. Ser generoso não é numa data específica, no Natal, contribuir financeiramente, eu vim aqui dar uma palestra para falar para vocês de algum assunto. Ser generoso é algo que eu faço a cada momento do meu dia. E, inclusive, na hora que eu vou deitar, quando eu faço uma oração para uma outra pessoa, eu, de novo, estou sendo generoso. E isso é assim, ser generoso é o normal e conviver é o normal porque nós somos criaturas sociais. O que isso quer dizer? O que é uma criatura social? Eu não sei viver sem vocês. E vocês, entre vocês e os outros. Uma coisa que eu acho muito interessante. Vocês sabiam que se eu pegar, por exemplo, eu não sei seu nome, eu não me lembro. Bi. Bi. E pegar uma terceira, uma quarta, qualquer lugar do mundo, quando chegar a sétima pessoa, essa me conhece? É verdade. É verdade. Entre jogadores de futebol de primeira divisão, são só três. O quarto já conhece o primeiro. Eu acho isso incrível porque daí isso mostra quanto social nós somos. Com um pequeno número de pessoas, eventualmente uma que mora no Japão, você encontra alguém que te conhece. gente, eu passei tudo isso de uma forma única. Eu fui para uma cidade que se chama Ponta Grossa, lá no interior do Paraná. Lá eu tinha um amigo que me recebeu na sua casa, a gente conversou e uma noite eu passei uma semana toda lá e ele falou hoje à noite eu não vou poder te levar para o meu papão. Não tem problema, mas uma amiga minha vai te levar. Vem a moça com o marido para me levar para chutar. Ah, conversa, olha, o nome é Ernesto, vem em São Carlos, Campinas, aí eu falei, ah, Campinas é pertinho de São Paulo, quer dizer, de São Paulo, você vai ser para a sua casa, você iria para a sua casa, ah, não, porque quando eu cheguei em São Paulo eu tinha que aparecer a cidade. Eu estou em São Paulo e era assim que eu me sentia toda vez que ia em São Carlos eu chegava em São Paulo e ia para a casa dos pais. É muito seguro. Ah, um cara que você não vai conhecer, eu falei, onde que é? Essa menina cresceu a duas ruas da minha casa em São Paulo, eu morrei todo o tempo em São Paulo numa casa só, nós estudamos nas mesmas escolas e eu não conseguia lembrar exatamente onde era a avó dela a hora que ela me mostrou a rua, eu falei, aqui mora, mora a Cátia, ela é a melhor amiga da minha avoninha até hoje. Vocês acreditam nisso? Uma pessoa que nunca vive. Então, isso eu estou contando para vocês, estou compartilhando com vocês isso para falar dessa coisa do social. Num número muito pequeno de pessoas, a gente se encontra de novo. Então, que eu tenha uma boa lembrança de vocês e que vocês tenham uma boa lembrança de mim. Este ato de ter a boa lembrança vai depender das minhas escolhas em ser ou não tão generoso quando vocês esperam. Perceba que tiveram, porque a generosidade, assim como quem fala, não importa como quem ouve. Quem ouve é o dono ou quem sente a generosidade alegre, é a pessoa que determina quão bom foi para ela. Ou quão bom foram as palavras. E as palavras, de vez em quando, elas são mal compreendidas. Vocês já ouviram isso? Alguém fala que A, eu vou te entender B, e por causa disso eles começam a discussão, eu acho que isso fica muito. No mínimo, você pergunta, você quis dizer isso mesmo? Foi isso que você disse? E se insistisse, você fala, bom, vamos deixar para lá, porque amanhã tem jogo, quinta-feira tem jogo no Brasil, eu não quero, não quero ficar nervoso até lá. Você está esperando falar no Corinthians hoje, não está? Ah, eu achei que você estava aqui. é que eu tenho que falar um pouquinho do Corinthians, porque ser corintiano é uma coisa muito forte no coração das pessoas, e eu tenho certeza que quem é corintiano é muito feliz. E, eventualmente, pessoas felizes são mais, olha lá, eu concordo comigo, são mais generosas que outras, e aqui a gente traz a felicidade. Sabe que a felicidade, na minha opinião, é íntima, a generosidade, ela é uma escolha pessoal. De novo, as pedras do caminho eu vou tomar, mas a forma como eu encaro a cada passo que dou no caminho é que me torna uma pessoa mais feliz ou menos feliz. E, gente, eu preciso dizer que quanto mais feliz eu me sentir, mais eu olho para o outro, e mais eu busco ser generoso com essa outra pessoa que, de vez em quando, precisa muito mais do que eu de qualquer coisa que eu busco. Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria dizer que, para mim, felicidade, generosidade, bondade, convivência social, quando a gente diz que convivência social é nós aqui, e de qualquer outra religião, de qualquer outro grupo político, de qualquer forma que a gente precisa sempre olhar primeiro para o outro e depois para nós mesmos. E se eu quero dizer alguma coisa, se coloca no lugar do outro para ver se ele vai ouvir da mesma forma que você está dizendo. E sempre, se a gente fizer isso, essa é a parte boa, isso é um círculo virtuoso. Generosidade gera bom sentimento, que gera felicidade para mim, que gera mais generosidade para o outro, que gera bom sentimento, que gera felicidade para mim. Eu, também, tenho uma necessidade muito grande e não estabeleço. Eu me esforço, não é para o mundo. Preciso dizer que nem sempre é fácil, mas eu me esforço muito para não perder a paciência com nada. Nem sempre é fácil. Mas a gente exercitando, a gente vai melhorando e devagarzinho a gente aprende a ser mais e mais generoso e, por causa da generosidade, vai ser feliz. É isso, gente. É isso. Obrigado, Ernesto, pela sua palavra, por ser científico, é a sua generosidade. Eu quero que você foi generoso para a gente continuar passando essas ideias, esses conceitos e faz com que a gente recebe a vida, esse melhore nas coisas que nós queremos que mudarem nós mesmos para nos tornarmos mais felizes e melhores. passos. Os nossos teres irmãos estão se livrando de passos para que depois vocês possam utilizar os passos. Aguardemos, então, enquanto aguardamos, eu queria dar uma notícia para vocês o seguinte, agora, por ocasião, no Natal, na loteira e no Natal, o nosso gato está fazendo um sorteio em que temos cinco termos excelentes, custam 10 reais o cupom, mas cada cupom tem 20, 20 números que estão próprios. então, para que a construção desse clínico o quadro que nós temos um descoberto para pagar que não é perdido pela contribuição que o prefeito não é mais para a gente. Então, a gente tem que ajudar. E a folha de pagamento do nosso lado são 100 reais praticamente, pouca coisa mesmo. A gente tem que ter a boca para poder fazer isso ali, tá? Quem quiser colaborar, quem quiser pedir para um amigo ou conhecido para colaborar também a Marisa pegar os pãozinhos para esse sorteio. Então, muito obrigado, tenham todos uma boa noite e um bom retorno. Nós continuamos com o nosso trabalho até o Natal. Mas na semana do Natal até o primeiro ano a casa toda paga no som. Do Natal até o primeiro ano. Para isso, nós estamos em atividade. Lógico, tem que dar. Nós temos diversos projetos, diversas coisas que acontecem aqui. Temos grupos de estudo, cada grupo de estudo está marcando o período em que vai funcionar. Eu, por exemplo, estou ligado ao Coen, nós encerramos agora no dia 4, 4 de dezembro para o ensinamento do semestre do ano, aliás, junto a demais grupos aqui no Salão de Festas. Quem quiser participar serão bem-vindos. Os saudades trazem o refrigerante, as meninas trazem o docinho ou o saudadinho para a gente poder nos reunir mais uma vez mais fresquinha. Mas todos são bem-vindos, todos são complicados, tá? Aqui no Salão de Festas vamos curar, não aqui no centro. Gente, obrigado, enquanto tem todos um bom dia.